Atenção, turma. Romero pode pegar punição pesada no Campeonato Mineiro. O Romero foi denunciado em razão da expulsão na derrota para o América. O Cruzeiro perdeu por 2x0 no dia 15 de fevereiro pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. E complicado, hein, turma? Vamos ver a partir de agora o Gão comentando sobre esse assunto. Antes de você deixar sua curtida no vídeo, deixa essa curtida aí, compartilha e se inscreve aqui no canal. Bora lá acompanhar? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$ 200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Daqui a pouco a gente vai falar dessa tramela do clássico, mas antes, o Gão, vamos continuar aí com o tema Cruzeiro, porque o Romero deve ser julgado na próxima terça-feira por conta de uma ação, pode colocar aí por gentileza, no jogo contra o América, foi uma cotovelada aí no varanda. Bebel, e depois desse jogo, eu comentei aqui no programa e também nas minhas redes sociais sobre os jogadores serem mais inteligentes, sabe? Era um jogo em que, nesse momento, salvo engano, acho que ainda estava 1x0 para o América. Acho que ainda estava... Não, já estava 2x2, porque ele acabou sendo expulso. E aí você tem que pensar no seguinte, deixa eu pensar no próximo jogo aqui e tal, se eu forçar um cartãozinho amarelo, ser poupado, como é que fica nessa situação? Próximos jogos, né, o Gão? Porque, neste caso aí, a punição pode ir de 4 a 12 jogos. Eu usei um termo, não especificamente ao Romero, mas eu uso esse termo especificamente para a condição do jogo, de, às vezes, o camarada ser um pouco mais inteligente em determinadas situações. Porque, por exemplo, você toma uma atitude dessa em campo, ninguém é mais homem que ninguém, ninguém é mais macho que ninguém. Pô, o Gão, você está contra o Romero na parada? Não, meu amigo, eu sou a favor do Cruzeiro sempre. E isso que eu estou falando aqui também é defender o Cruzeiro, defender os interesses do Cruzeiro, defender as próximas rodadas do Cruzeiro, defender os próximos confrontos do Cruzeiro. Se você perde o Romero, às vezes, o time é a conta do chá. Você fica sem uma peça para você repor. E aí o Romero dá uma tovelada no cara, fica, suponhamos, não acredito que não vai ficar 12 jogos, não. Sim. Fica 3 jogos de fora. Mas, amigo, já pegou uma parte do mata-mata do Campeonato Mineiro. Olha o desfalque que a gente vai ter nesse ponto. Então, o jogador tem que ser mais inteligente, tem que ser mais, digamos assim, com a cabeça mais no lugar, entender que tem dia que você ganha, tem dia que você perde. E falou, bom, esse jogo aqui não tem mais jeito. Deixa eu pensar para frente e vamos seguir adiante. Então, dá uma segurada, acalma os ânimos e tal. Não é nada contra o Romero, não é nada contra o Romero. É pensando nos próximos confrontos do Cruzeiro que o jogador, tomando essa atitude, ele prejudica o time nas próximas rodadas. E o que mais me surpreende hoje em dia é o jogador achar que ninguém vai ver, né? Porque tem 40, 50, 60 câmeras acompanhando o jogo, ele acha que vai dar uma tuvelada na cara do cara e ninguém vai ver. Então, faltou, primeiro, porque isso é uma expulsão para matar um lance de contra-ataque, um jogo que está 1x0, um jogo que está 1x1. Agora, o jogo 2x0 para o América, o jogo resolvido, no finalzinho, ele acha que vai dar uma tuvelada na cara do Varanda, ninguém vai ver, vai passar batido. Aliás, o Apto nem precisou da câmera, no momento, eu até assustei, porque o que aconteceu que ele está expulsando alguém? O Apto viu de perto ali, os dois tinham começado a confusão na comemoração do Varanda, né? Por mais que o Atlético e o americano da bancada estejam comentando, eu vou deixar claro aqui para a minha torcida, nada contra o Romero. Pelo contrário, eu quero que o Romero arrebente nessa temporada. Mas o cara tem que pensar também que ele pode prejudicar o time agindo dessa forma. Ninguém é mais homem que ninguém, ninguém está lá para, tipo assim, nossa, estão perdendo de dois azeites, e o que você ganha, e o que você perde? Você tem que pensar nas próximas rodadas. E se desfalcar o Cruzeiro nos próximos jogos, como é que fica? E é o que o Rafael falou. Não foi necessário ir para o Var. Mas se fosse, claramente ia ser expulso, né? E se fosse, o Rafael Cabral nem tinha acertado. Agora, vamos falar do clássico também, viu, Hugo? É triste, mas não tem que concordar com isso, hein? Complicado, hein? E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva, para não perder vídeos assim como esse. Quando o Cruzeiro contratou, entre aspas, o Romero, todo o pacote aí, lá ele, do Romero, todo mundo sabe que o Romero, esse cara aqui, ó, com gana, com raça, que não vai pianinho, não pede licença para chegar na marcação. Todo mundo sabe que, pelo menos uns 3, 4 cartões vermelhos por ano, o Romero vai garantir, mas raça não vai faltar por parte do Romero. Um jogo para curar a ressaca. A eliminação inesperada na Copa do Brasil deixou marcas profundas, mas não encerrou a temporada. O jeito, então, é olhar para frente e pensar no Pozo Alegre, próximo adversário. De volta ao Campeonato Estadual, o objetivo do Cruzeiro é usar a partida deste domingo para aliviar a dor de cabeça do último resultado. E encontrar, em jogos e na derrota, combustível para seguir juntos, para seguir unidos, para seguir trabalhando da maneira que venimos trabalhando. Tem que ser equilibrado no triunfo e também na derrota para ser um time consistente ao longo do ano. Em busca da classificação antecipada no Mineiro, o Cruzeiro vai até o Berlândia enfrentar o Pozo Alegre. A partida será disputada no Parque do Sabiá. O time celeste ficar com a vitória. E o Tombense não vencer no Vila Nova amanhã, a vaga para a semifinal já está garantida. E não é só a chance de classificação que vai estar em campo no domingo. O Cruzeiro deve ter novidades na equipe titular, principalmente em relação à última rodada do Campeonato Mineiro. Cinco jogadores que ficaram fora contra o Democrata estão novamente à disposição do treinador. Lucas Silva, Robert, Marlon, Lucas Romero e Matheus Pereira são reforços garantidos. Além deles, Nicola Arcamon também pode contar pela primeira vez com os recém-contratados, Sifuentes e Vidalba. O volante equatoriano e o zagueiro argentino foram registrados oficialmente pelo clube e já apareceram no BID. Para esquecer a Copa do Brasil e curar de vez a ressaca da eliminação, novidade em campo não deve faltar do lado celeste. Laura, eu aprendi uma coisa interessante, ótima matéria do Lauro Lopes aí, viu gente? Você não pode esquecer dos seus erros. Você esquece, você não corrige eles. Então tem que lembrar sim, dessa que para a minha opinião, na minha opinião, até mais até dos três anos que ficamos lá naquela fase ruim da Série B, é a maior tragédia desportiva que o Cruzeiro passou, foi ser eliminado pelo Souza fora de casa, viu? Não adianta ficar bravo comigo não, não adianta ficar bravo comigo não, porque isso aí é uma realidade. Isso aí é uma realidade. Se é um clube que prega o que prega, fala o que fala diante da sua diretoria, tem que começar a corresponder ao seu torcedor, principalmente passando essa confiança para o torcedor. O Cruzeiro tem que engatar umas cinco vitórias seguidas, inclusive no discurso de que falou que ia testar no Mineiro, a gente não viu o Pedrão jogando, a gente não viu o Juan Santos jogando, a gente não viu o Vitinho jogando, a gente não viu outras possibilidades que poderiam ter sido usadas nesse time. Na verdade o Fernando jogou, mas jogou 10, 15 minutos. Isso é testar? Eu acho que não, hein? Agora eu acho tarde para usar, porque se os meninos de repente não corresponderem nesse momento aqui, vai cair uma carga muito grande em cima deles. Galera, eu vou concordar com o Vitinho na escalação dele aqui, porque na última rodada, eu que avacalei o Vitinho no jogo contra o Democrata, porque eu mudei o Japa de posição e falei que iria o Rafa Silva para o ataque. Aí nos 90 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro anunciou que o Rafa Silva não iria para o jogo, porque ele estava para recuperar de uma possível lesão que aconteceria. Aí eu quebrei o Vitinho, então ele acertou 89% da escalação. Cruzeiro com o Rafael Cabral, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon, e aqui o Vitinho colocou o Vilauba aqui como uma possibilidade no lugar do Marlon aqui, para entrar, para de repente dar um suporte aqui e soltar o João Marcelo nessa posição aqui, porque o João Marcelo fez essa função aqui nos últimos jogos em que o Larcabon colocou ele no último jogo, na verdade. Romero, Lucas Silva, Sifuentes e o Machado. E o Vitinho colocou uma posição interessante, que é o Matheus Pereira jogando mais pela direita, com o Arthur Gomes e a possibilidade do Fernando, e talvez não a substituição do João Pedro. Pode ser até que o João Pedro venha no segundo tempo. E na frente, o Dineno, que sem dúvida nenhuma é a expectativa de gols do Cruzeiro, Bebel. Eu acho engraçado, é alguns sites, não o Portal Terosa, mas alguns sites que cravaram que nesse final de semana, contra o Pousa Alegre lá em Uberlândia, o Cruzeiro vai poder garantir a vaga na Copa do Brasil. Sendo que o Cruzeiro já foi eliminado dessa Copa do Brasil em 2024, vai poder garantir a vaga na Copa do Brasil de 2025, que é dada pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Mineiro. Olha a matéria que os caras me publicam, hein, velho? Inacreditável. Se não me engano foi o tempo, ou algo parecido assim, Tatiaia. Complicado demais essa mídia que a gente tem. Tem raras exceções, isso aí é verdade, mas a maioria sempre quer, né, prejudicar o Cruzeiro para favorecer o outro time, o menor, infelizmente. Quer que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam aí em relação ao Romero e a escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Pousa Alegre, o jogo lá em Uberlândia. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.